Não! Não! Me tira daqui! A gente tem que sair daqui! Socorro! O que você tá fazendo? Eu vou nadar de volta a Nova York! Eu sei que tenho poucas chances, mas eu preciso tentar! Você não sabe nadar! Eu disse que tinha poucas chances! A natureza! Tá me cercado! Tira! Eu não consigo enxergar! Eu não consigo enxergar! Eu posso ver! Tudo bem! Com certeza foi um mal entendido! Tenho certeza que os homens não largaram a gente aqui de propósito! Assim que perceberam o que aconteceu, vão voltar procurando por nós! É claro! Sabe de uma coisa? Eu acho que eles já estão até chegando! Bem, rapazes, o café da manhã vai ser sushi geladinho! Rico! Bom, já que estou destinado a morrer nesta ilha perdida, eu, Melman Mankiewicz, gozando de plenas faculdades mentais, mas não físicas, reparto todos os meus bens igualmente entre vocês três! Desculpe, Alex! Maneiro! Uma latrina! Mandou bem, Melman! Encaramento externo! Não! Não é uma latrina! É um túmulo! Você conseguiu acabar com o Melman, tá feliz? Ah, relaxa! Isso não é o fim! É um novo começo, Alex! Pode ser a melhor coisa que já aconteceu com a gente! Não! 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 Não é a melhor coisa que aconteceu com a gente! É! Você abusou do poder do pedido de aniversário e trouxe azar pra todos nós! Por que você contou o seu pedido? Não era pra ter feito isso! Pode parar! Eu não queria contar! Lembra? Vocês aí é que me obrigaram! É! Tudo bem! E olha só! Não é azar, não! É muita sorte! Olha em volta! Não tem cercas, não tem horários! Esse lugar é show de bola! A gente nasce... Tudo bem! Tudo bem! Pra mim já chega! Esse é o seu lado da ilha! E esse é o meu lado da ilha! Esse é o lado ruim! Onde você pode ficar pulando, feito uma mula sem cabeça E fazer o que te der na telha o dia inteiro! E esse é o lado bom da ilha! Pra aqueles que amam Nova York e querem ir pra casa! Qual é? Não! Não! Sai! Sai! Faça! Sai! Ai, meninos! Que feio! Se afasta! Beleza! Podem ficar com o lado de vocês! E eu fico com o meu! Se precisarem de mim, eu vou estar aqui! No lado divertido da ilha! Me divertindo pra caramba! É divertido! Aqui é que é divertido! É onde a gente vai se divertir tentando sobreviver até chegar em casa! Uh! Adorei esse lado! Esse lado é demais! O seu lado não presta! Você tá do lado caído dessa vala! Maneiro! O que a gente faz agora? Não se preocupe, Melman! Eu tenho um plano pra salvar a gente! Tô louco pra ver a cara do mártir quando ele vir isto! Uh! 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 Olha só pra ele! Perdidinhos, hein, gente? Cala a boca, não, Fran! Tô de pé aqui há quatro horas, cara! Quanto tempo vou ter que manter essa pose? Ela está... Finita! Eu aposto que qualquer barco a um milhão de quilômetros daqui consegue ver essa belezinha! Quando chegar o momento, acenderemos a Chama da Liberdade e seremos salvos deste terrível pesadelo! O que acha? Bem legal, né? E a Chama da Liberdade, Melman? Ótimo! Abaraçada! Eu ouvi! Ah! Por que não pedimos emprestado o fogo do Morte? Porque fogo selvagem! Não vamos usar fogo selvagem na Estátua da Liberdade! Esfregue isso aí, Melman! Eu estava esfregando, mas eu não aguento mais! Isso não está dando certo! Eu não aguento mais isso! Fogo! 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 Alex, fogo! Não se preocupe, os gatos sempre caem! De cara? Cara, que tipo de gato é você? Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! Maldito seja! Podemos ir para o lado divertido agora? Fogo lá... Fogo! Vou fazer! Fogo! 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 Fogo!